Olá pessoal, eu sou o William Santos, sejam bem-vindos ao canal Williams Celulares. Conta a Google Samsung Galaxy J7 Metal. Lembrando que o procedimento que eu vou ensinar aqui serve para vários outros modelos da Samsung, principalmente essa linhazinha mais antiga. Testou no seu modelo? Deixe aqui embaixo do vídeo nos comentários para a gente. Você está tentando passar essa parte aqui e não consegue. Eu vou ensinar neste vídeo como pular essa etapa aqui e utilizar seu aparelho normalmente. Então assista esse vídeo até o final para que você entenda o procedimento. Esse daqui está assim. Vamos voltar na tela inicial. Podemos voltar aqui na tela inicial. Nós vamos precisar também de um chip com o pin bloqueado. Se você não sabe como bloquear o pin, não sabe o que significa isso, eu deixo o link de um vídeo aqui em cima, onde eu ensino como bloquear o pin e como remover o bloqueio depois. Chip com o pin bloqueado, não vai perder o seu chip nem nada. Nós vamos precisar colocar esse chip aqui, lembrando que esse modelo a gente tira a tampa traseira. Então vamos fazer o seguinte, podemos desligar o aparelho. Eu aconselho que você desliga o aparelho até que é melhor. Desliga o aparelho para colocar o chip, não tem problema. Esse daqui ainda está com o chip menorzinho. Eu vou colocar sem adaptador mesmo aqui, só acertar a posição dele aqui. Coloquei, posso ligar o aparelho normal. Posso fechar aqui. Vou ligar o aparelho para que a gente possa fazer o desbloqueio. Lembrando que este modelo aqui, ele está com as últimas atualizações para o modelo. Vamos aguardar ele iniciar agora para que a gente consiga fazer o desbloqueio. O aparelho já ligou e ligou na tela de pin bloqueado, está vendo aqui? O que nós vamos fazer aqui para conseguir remover a conta Google? Você vai fazer o seguinte, o aparelho ligou com o pin bloqueado do chip. Você vai colocar o pin real do aparelho, coloca o pin real do chip que você colocou. No meu caso aqui é um chip da Vivo, ele está com um pin padrão da Vivo, que é 8486. Coloca o pin e você vai fazer o seguinte, está vendo? Eu coloquei o pin e vou clicar em OK. A hora que eu clicar em OK, eu aperto a tecla Power. OK, tecla de liga e desliga. Pronto, feito isso, está vendo? Ele já ligou a tela sozinho, se ele não ligar, você aperta a tecla Power para ele ligar. Ele dá essa telinha aqui, você não está conectado, você puxa ela para o lado. Puxou para o lado, tem esses dois símbolos, uma engrenagem e um sininho. Toca no sininho, OK? Toquei no sininho. Configurações de notificação, OK? Abriu configurações de notificação? Você viu que apareceu um punhado de aplicativo aqui embaixo? Nós vamos lá no último e procurar pelo YouTube. Toquei no YouTube, ele deu essas opções. Rolo até o final. Notificações do aplicativo. Configurações de notificações no app. Aqui, OK? Ele abre isso daqui para mim. Eu venho em aqui, sobre, venho em sobre. E termos de serviços do YouTube, OK? Ele já abriu o navegador para mim, abriu o termos de serviços do YouTube, já abriu o navegador. Deu atualização, lembrar depois. E aqui eu já estou navegando, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui, na barra de endereço aqui em cima. Tocar aqui, pera aí. Aí, consegui tocar. E vou digitar aqui, pesquisar nessa barra de endereço. Eu posso até apagar aqui, ó. E vou digitar aqui, ó. Firmware. Espaço. Estoque. Room. Está vendo ali? O Google já sugeriu aqui para mim. Estoque Room. OK? E aí, ele reportou essa pesquisa, onde tem esse primeiro site, firmwarestockroom.com.br. Eu vou abrir. Ó, toquei. Ele abriu o site Firmwarestockroom. Eu aguardo uns 30 segundos para carregar esse site. Posso rolar até o final. Ó, posso rolar até o final. No final desta página, vocês vão perceber que tem um banner do meu curso. E tem FRP Bypass. OK? Em FRP Bypass, você vai perceber que tem aplicativos para download. Você vai baixar esses dois aqui, ó. Esse e esse, ó. Gerente de conta Google. OK? Baixar. Ó, ele está iniciando o download. Não tem problema, ó. Baixou. Não precisa abrir. Pode fechar, ó. FRP Bypass. OK? Baixar. Baixou também, ó. Posso fechar aqui. Não precisa abrir direto. Para abrir agora, você pode vir aqui, ó. Favoritos. Ó. Cancela. Ó, ele pede para entrar em Samsung e a conte. Cancela. Histórico. Histórico de Downloads. E tem os dois aplicativos que a gente acabou de baixar. Nós vamos instalar o gerente de conta Google, depois o FRP Bypass. Então, vamos lá. Gerente de conta Google. Configurações. Está vendo aqui? Ó. Permitir desta fonte. Volta. Instalar. Aqui embaixo, ó. Ó. Está instalando. Gerente de conta Google. Instalado. Concluído. Agora, FRP Bypass. OK? Ó. Instalar. Abrir. Está vendo aqui, ó? FRP Bypass. App instalado. Abrir. E agora, aqui, ó. Ele deu essa opção para a gente digitar uma senha. Você vem aqui, ó. Nos três pontinhos aqui em cima, ó. OK? Login no navegador. OK? Ó. Dou OK. OK. E ele vai abrir a opção para que eu coloque uma conta Gmail válida. Pode ser qualquer conta Gmail que você lembre o e-mail e a senha. Então, vamos lá. Vou colocar uma conta Gmail que eu uso para servir isso aqui. Ó. Colocou a conta. Não precisa nem colocar o arroba Gmail porque ele reconhece. Eu vou clicar em próximo. Se a conta estiver certa, ele vai pedir a senha. A palavra passe. Então, vamos colocar a senha. Já pediu a senha aqui, ó. Então, vamos colocar a senha. Vou só esconder aqui para que vocês não vejam. Ó. Coloquei a senha. Se tiver certo, eu vou clicar agora em iniciar sessão. Ele vai fazer login e vai voltar. Ó. Coloquei a senha em iniciar sessão. Ó. Fazendo login e vai voltar. Quer ver? Voltou. Voltou aqui significa que deu tudo certo. Então, agora, nessa etapa, eu já posso voltar lá na tela inicial. Ó. Volto. Pode voltar com calma. Sem muita pressa. Sem muita pressa. Na tela inicial. Joia. Estou na tela inicial agora. Iniciar. Normalmente. Tá. Aqui, ó. Ele está conectado na minha rede Wi-Fi. Tá. Próximo. Concorda com os termos. Vamos avançar. Lembrando que preciso estar conectado na internet. Tá. Isso pode ser até através do chip que você está usando aqui. Tendo internet, dá para fazer o procedimento. Ó. Conta adicionada. Perfeito. Próximo. Ó. Aqui. Restaurar não precisa. Não restaurar. Perfeito. Proteger seu telefone. Agora não. Ignorar de qualquer maneira. Continuar. Mas aceitar. Aqui, ó. Você puxa para cima. Pular aqui embaixo. Pular. Finalizar. Aqui embaixo. E tudo pronto. Conta Google removida com sucesso. O Samsung J7 Metal. Lembrando, pessoal, que esse procedimento é válido para vários outros modelos. Então, testa no seu modelo. Dando certo, deixa nos comentários para a gente. Tá. Agora é só fazer as configurações normais e utilizar o seu aparelho normalmente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tá bom? Você que está chegando agora e ainda não conhece o canal, se inscreva no canal. Clica no botãozinho vermelho para fazer a sua inscrição no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Tá legal? Lembrando que nós temos um curso também, onde a gente ensina a trabalhar com software de celular. O link está abaixo do vídeo. Entra lá, confere. O nosso curso é bem completo. É o mais completo do mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.